Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a última aquisição que eu fiz no site do AliExpress. É o seguinte galera, eu tô gravando meio que separado o áudio do vídeo, tá? Porque tá muito calor, tá muito abafado aqui onde eu moro. E aqui na minha game room tá muito quente, então pra mim não aparecer no vídeo suando, eu resolvi fazer o unboxing e depois gravar a minha voz aqui, né? Pra fazer um vídeo e editar pra vocês, beleza? Então galera, o que eu comprei foi um lindo flashcard de Game Boy Color. Recentemente então, quem viu aí um dos últimos vídeos aqui do canal, eu havia comprado o Game Boy Color, né? Meu primeiro Game Boy Color que eu comprei, bonitão. E aí eu resolvi comprar logo em seguida o flashcard, chegou recentemente aqui pra mim, ó. Esse aqui é o Game Boy GB Max. Tem várias versões desse flashcard no AliExpress, né? Essa daqui é Max, pelo que eu vi quando eu fui comprar, pela foto mostrava que era uma atualização desse ano, né? 2023. Então galera, lembrando também que eu vou deixar na tela nesse momento aí o valor que eu paguei nesse flashcard, né? Ficou um pouquinho caro, ainda mais incluindo os 17% da taxa do ICMS. Mas ficou bem mais barato do que se eu comprasse o Easy Flash Omega, que é, aliás, o Omega não, né? O Junior, que é o EverDrive da Easy Flash para o Game Boy Color. Que quando eu vi, custava 200, 250 reais. Tava bem mais caro do que esse daqui. Então tá aqui no detalhe, né? Frente e trás do flashcard de Game Boy Color que eu comprei. Vou mostrar pra vocês também aqui, ó, o cartãozinho de 4 GB lotado de jogos que vem nele, tá? Ele já vem com todo o sisteminha aqui do flashcard e também vários e vários jogos. Uma coisa que me chamou a atenção, galera, é que não veio nenhum tipo de encartezinho ou manual, né? Junto com o produto, explicando sobre as funções do flashcard, né? Algumas informações que é necessário a gente saber em relação ao funcionamento do produto, né? Infelizmente não veio. Veio apenas a caixinha com o flashcard dentro. Então, galera, nesse momento vamos começar os testes aqui, né? Vou inserir as pilhas aqui, né? Pra tá começando a utilizar, né? Desde quando eu comprei esse Game Boy aqui recentemente. Eu usei muito pouco ele. Eu tinha apenas o jogo que veio com ele, né? Um joguinho do Donkey Kong. Depois eu não joguei mais nada. Tive que esperar a chegada do flashcard aqui pra tá podendo jogar alguma coisa, né? Então, inserindo aqui, cara, eu acho muito lindo esses joguinhos de Game Boy Color com carcaça transparente, cara. Dá pra ver todo o sisteminha por dentro ali. Então tá aí, né? Ligou. Apareceu ali o logo do Game Boy Color. Não reparem aí na poeira, né? E tá aqui as pastinhas separadas, né? Então tem pastas das versões dos jogos europeias, japonesas, americanas, né? Tem jogos de Game Boy Clássico também. Tem jogos chineses também, por incrível que pareça. Jogos sem licença, né? Criados por fã. Alguns jogos hacks, né? Também estão inseridos aqui nesse flashcard. E tem uma pastinha específica ali pra jogos de Pokémon oficiais e também alguns jogos hack, né? Quando a gente aperta Start, galera, uma coisa que eu reparei é que quando a gente aperta Start, vai direto para o último jogo que a gente jogou, tá? Não tem necessidade de você ir lá, selecionar o jogo, fazer o carregamento, né? Porque alguns jogos demoram um pouquinho, demoram alguns segundinhos pra poder carregar. Quando você aperta Start, aí já começa direto o último jogo que você jogou sem nenhum tipo de carregamento. Que nem aqui no caso, eu nem sabia, mas quando eu apertei Start, né? Veio aqui essa versão de Game Boy do Contra, Contra 3 de Super Nintendo, que foi adaptado aqui para o Game Boy Color, né? Eu apanhei bastante, cara, porque apesar de ser uma adaptação, não muda só os gráficos e a música, né? Tem toda uma adaptação de controles ali, então eu acabei apanhando bastante no comecinho desse jogo aqui. Agora, galera, vamos dar um giro aqui pelas pastas, né? Então tem pastas com as versões de jogos na versão americana, né? Tem vários e vários jogos aqui, dá pra ver, né? Tem também essa outra pasta aqui, né? Com jogos na versão japonesa, vários e vários jogos. Aqui quando tá no menu do Flash Card, a gente utiliza o botão B pra selecionar e o botão A pra retornar, né? É importante essa informação aí pra não ter nenhum tipo de confusão na hora de tá utilizando ele. E aqui na pasta Pokémon, né? Dá pra ver que tem Gold e Silver, jogos oficiais de Pokémon e também tem vários hacks de Pokémon, cara. Eu não cheguei a experimentar nenhum hack, mas eu sei que tem versões curiosíssimas de jogos de Pokémon, né? Bem interessantes mesmo. Aqui também tem essa pasta com os jogos não licenciados, né? Vários jogos feitos por fãs. Uma coisa, galera, que eu tenho que falar a respeito da gravação, né? Como eu gravei o vídeo separado do áudio da minha voz aqui, né? Eu fui no quintal de casa, fiz lá uma gambiarra lá pra poder tá fazendo a gravação debaixo da luz do sol. Porque, como eu falei, tá muito quente aqui e eu quis aproveitar a luz do sol pra mostrar pra vocês o produto e também pra mostrar o funcionamento, né? Porque assim a luz do sol, como o meu Game Boy não tem modificação, ele não tem tela iluminada, com a luz do sol fica melhor poder gravar a tela do Game Boy, né? Pra tá mostrando pra vocês, né? Eu acho que a iluminação natural é a melhor iluminação que tem pra se jogar o Game Boy Color. Então, galera, é o seguinte, eu sinceramente, por mais que eu fique impressionado pela quantidade de jogos que vem nesse flashcard, galera, eu resolvi apagar todos os jogos que vem, né? Eu coloquei, eu inseri lá o cartão SD no meu PC pra tá pagando todos os jogos, aí eu coloquei poucos jogos, né? Apenas os jogos que em um primeiro momento me interessam. Jogos famosos, bastante conhecidos. E aí futuramente, se eu quiser conhecer vários outros jogos, eu posso tá colocando o cartão SD de novo no PC pra tá adicionando os jogos que eu vou querer posteriormente. Eu fiz isso não só com esse flashcard aqui, mas também fiz para os outros que eu tenho aqui, né? O de Mega Drive e o de Game Boy Advance. Eu apaguei todos os jogos que vinham e coloquei apenas, fui inserindo os jogos que eu sabia que um dia eu ia jogar, né? E agora, galera, fazendo um teste aqui com o jogo mais conhecido, um jogo que me traz bastante nostalgia, principalmente por essa aberturazinha da Game Freak aqui, que é o Pokémon Gold, cara, que é um jogo que eu joguei bastante na minha adolescência. Eu acabei jogando um pouquinho dele aqui, né? Bem no comecinho mesmo, só pra ver se o salvamento ia ser ok, né? Porque existe um medo, assim, em relação a alguns jogos de Pokémon, principalmente porque é um jogo que precisa do horário, de hora, pra poder fazer o salvamento. Eu não sei explicar muito bem, né? Mas eu posso dizer meio picado aqui. Então eu resolvi jogar o jogo pra fazer um teste aqui com vocês. Então eu fiz uma campanha bem rapidazinha aqui, e na primeira oportunidade que eu tive, eu já salvei o jogo. Então ali mostrou que o jogo realmente foi salvo. E aí eu resetei o Game Boy, né? Fui lá no Pokémon Gold novamente, né? Pra ver se realmente havia feito o save. E aí apareceu lá o Continue. Então realmente o jogo foi salvo. Uma coisa interessante, galera, também é que quando vai carregar um jogo, se a gente olhar lá pro flashcard, acende uma luz verde. Depois de um tempo essa luz verde fica piscando, e quando ela se apaga é porque o jogo tá carregado. Mas é o seguinte, galera, eu já joguei tanto Pokémon, tantas vezes os jogos de Pokémon, de Game Boy. Principalmente através de emulador, emulador pra PC, pra celular, joguei bastante. Então, quando eu comprei esse Game Boy Color meu aqui, a minha intenção era parar um pouco, né? Não ficar muito só insistindo em jogos de Pokémon. E conhecer mais sobre a biblioteca de Game Boy Color, cara, que eu sei que é uma biblioteca incrível. E com certeza esse flashcard vai ser bem útil pra mim conhecer toda a biblioteca. Vocês viram então que eu coloquei já alguns jogos que eu tenho interesse de jogar futuramente, né? Como é o caso desse Mega Man Extreme aqui. Uma versãozinha de Mega Man para o Game Boy Color. Um jogo que eu quero conhecer, quero poder jogar pelo menos até zerar pela primeira vez. Tem também alguns outros jogos que eu quero conhecer também, cara. Alguns eu vou até atrás de tá comprando, vou ver pelo menos o preço, o valor, né? Pra tá comprando eles originalmente, e algum site de compra aí. Eu continuo achando bem legal poder ter os cartuchinhos originais, né? Apesar de eu não ter nenhum ainda. E aqueles que eu vejo que não vai ter como mesmo por causa do preço, aí eu utilizo esse flashcard aqui. Então, querendo ou não, uma hora vai ser bem útil estar utilizando. Então é isso, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se possível, deixa um gostei aí pra ajudar o canal. E se essa for a primeira vez de vocês, se inscrevam aí pra ficar por dentro de todos os vídeos, beleza? Mais uma vez, galera, muito obrigado. Diga nos comentários o que vocês acharam. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.